Geminas TV, oferecimento. Felipe Henrique Fotografias, eternizamos seu sonho. Marmitex da Ivonete, a melhor comida caseira da cidade. Ligue agora! Pop Calçados, promoção Pag1 e Leve2, válida para produtos identificados. Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução. Módulo Planejamento e Construção. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento. Estamos na quaresma, período de 40 dias que antecede a data mais importante para o cristianismo. A morte e a ressurreição de Cristo. Nessa época, os cristãos em sua maioria são convidados à reflexão espiritual, promovendo uma renovação sincera de atitudes. Para os católicos, é importante a oração, a penitência e a caridade para o encontro com Deus. Para a doutrina espírita, quaresma é época de mudança íntima e espiritual e deveria acontecer em tempo infinito e não só por alguns dias. Nós não temos essa preparação da quaresma. Nós não comemoramos quaresma. Nós vemos a existência como um todo. Essa nossa preparação para a nossa renovação, para a nossa melhoria íntima, para a nossa melhoria como um ser cristão, ela é para a existência toda. Ela não é feita num período. Porque nós entendemos que, por exemplo, se eu tenho que fazer algumas mudanças em mim, eu não consigo fazer essas mudanças em 40 dias. Assim como na Igreja Católica, na doutrina espírita, faz-se também a penitência. Mas esta não está relacionada a deixar de ingerir alguns alimentos e bebidas durante a quarentena. É o que explica o palestrante espírita Ismael Batista. A penitência não é nós deixarmos de fazer alguma coisa física, mas a gente, por exemplo, aproveitar esse tempo para a gente perdoar quem tem que ser perdoado, para a gente começar a ser mais caridoso, a gente parar de falar mal dos outros. Não é isso? Na verdade, são jejuns agradáveis a Deus. Porque todos nós somos filhos dEle. Então, quer alegrar um pai, trate bem os seus filhos. É isso? Ajude os seus filhos. Então, eu acredito nisso, sabe? A penitência que nós devemos fazer é deixar de fazer algum tipo de comportamento contrário às leis de amor, contrário às leis da caridade, e dedicarmos mais. Ao contrário do que muitos dizem sobre a quaresma, segundo a doutrina espírita, nada de sobrenatural acontece. Ainda segundo Ismael, o que realmente acontece nessa época é que a espiritualidade se aproveita desse momento de oração e reflexão profunda para resgatar em espíritos sofredores. O que acontece nesse período da quaresma, que é um momento muito importante, muito respeitoso da Igreja Católica, dos católicos, é o desejo da renovação, o desejo da preparação toda, do arrependimento, de querer ser agradável a Deus e tudo mais. E no mundo espiritual, isso também acontece envolvendo os católicos. No Espiritismo, a oração em que é realizada aqui na Terra chega até os desencarnados como forma de luz, ajudando os mesmos a encontrarem seu caminho no plano espiritual. Por um tempo, eleva-se ao plano espiritual de luz muitas orações, muitas vibrações, o que é, na verdade, ferramentas muito úteis para que eles possam socorrer os espíritos equivocados. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto